Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem. Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo. O senhor deve estar mesmo muito alegre, com tamanho e humilhação. É isso mesmo. Nós servimos de palhaços pra vocês. Papai, vamos pra casa. Ninguém pensou em ofendê-lo. Você é o culpado de tudo o que está acontecendo. Esse infeliz casamento com o artista só tem me feito passar vergonha. Eu não admito que a senhora fale assim. Não, deixa a ver pra lá. Vai. Espera lá, rapaz. O desentendimento é entre família. E mal educada, por sinal. Ora, quem fala? Nem sei por que estamos ouvindo tão ridículas criaturas. Oh, chada cinco. Quem é você pra dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco que deu nome à sua filha. Ah, meu Deus. Vou pegar a mão na cara dessa velha, Jade. Vamos embora. Nós nunca descemos a tanto. Este não é nosso meio. Repita isso outra vez. Recolha-se a sua insignificância. Seu palhaço de cerquinho de quarta categoria. Oh! É seu palhaço de cerquinho de quarta categoria. Ah! Aplausos Mas eu queria que vocês cantassem comigo Ó, primeiro nós vamos ensaiar lá Depois nós ensaiamos lá de cá Depois o meio, o meio não precisa Porque o meio não faz em lugar nenhum Então vamos ver lá de cá Nghê, nghê, nghê Vamos ver, bem forte Nghê, nghê, nghê Agora que eu quero ver Bem forte Nghê, nghê, nghê Tanto lugar pra fazer nghê, nghê Vem logo aqui Eu tava só ensaiando Eu tava só ensaiando E aqui é lugar de ensaiar Então reparem que o bicho não tem educação Sabe é isso Tava tão bom, né? Vamos aos três juntos agora, vai Nghê, nghê, nghê Isso, vamos lá Eu tenho uma vizinha Uma velha sorteirona E ela tá aprendendo Toca uma sanfona Por isso lá em casa Escuto todo dia A sanfona da véia Que não sai dessa agonia Nghê, nghê, nghê A véia é um fracasso Nghê, nghê, nghê Não sai desse pedaço E nghê, nghê, nghê A véia é de amagar E nghê, nghê, nghê Ela não para de tocar A véia incomoda Os vizinhos ou de fato A sanfona da véia Me enche o sapato Por isso qualquer dia Eu tenho uma ideia Eu pego a cabeça E rogo a sanfona da véia A sanfona da véia Nesse momento, eu quero prestar uma homenagem para um pessoal que nós muito estimamos. Minha filha, dona Neuza, senhor Henrique. Quer se levantar para receber as palmas dos nossos amigos? Onde está o engraçadinho? Os palhacinhos estão lá no palco. O palhaço, dono do circo? O papai nos deixou mal, dona Neuza. Eles só queriam nos agradar. Vocês de circo acham isso muito bonito? Mas nós agradecemos essas honrarias. Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem. Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo. O senhor deve estar mesmo muito alegre, com tamanho e humilhação. É isso mesmo. Nós servimos de palhaços para vocês. Papai, vamos para casa. Ninguém pensou em ofendê-lo. Você é o culpado de tudo o que está acontecendo. Esse infeliz casamento com o artista só tem me feito passar vergonha. Eu não admito que a senhora fale assim. Não, deixa a velha para lá. Vai. Espera lá, rapaz. O desentendimento é entre família. E mal educada, por sinal. Ora quem fala. Nem sei por que estamos ouvindo tão ridículas criaturas. Oh, chada cinco. Quem é você para dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco que deu nome à sua filha. Ah, meu Deus. Eu vou pegar a mão na cara dessa velha, Jack. Vamos embora. Nós nunca descemos a tanto. Este não é nosso meio. Repita isso outra vez. Recolha-se a sua insignificância. Seu palhaço de cerquinho de quarta categoria. Ai, amém. Caralho! Caralho, caralho! Caralho, 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 caralho! E aí Lá, lá. Me chamamos de você. Aqui está o passado. Lá, vamos, vamos. Sei que temos a cabeça. Geraldo! Vamos aqui. Ai, Geraldo. Ih, frick. Vá-me embora dessa porcaria. Eu não quero nunca.